Segura a mão dele, Segura a mão dele ligado, Isso ligado! E junto o coelho, tome essa pisa no chão da agulidade, Obrigado! A mão acabou! Beça-nos! Isso, pisa ligado! Isso ligado! Pisa ligado! Pisa... Isso é o seu, amigo! Coatidão são seu pente! Com a mão queijo! Coatidão! E aí Olha aí, olha aí E o sujeira É só pra sustar E o conhece o cara E o sol da nossa zona 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 A ordem não foi do lado Quando aqui eu pego o machado Aquele restaurante Olha aqui quando você marcha Ele vai no meu nome E o sol da nossa zona 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 Eu não sei que a gente encerra a mão Vinha de frente pro teu corpo, vinha de frente Vinha de frente Esse lugar vai beber A chama pra você não vai entender Vinha de frente pro meu reggae Esse lugar vai beber Tu 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 vai beber Vai levar na posição Vinha de frente pro meu reggae Vinha de frente pro meu reggae Vinha de frente pro meu reggae Isso Isso Começa a pisar Começa a pisar A hora de comer eu sonar por ele Vai Esse é o meu reggae Vai Tchê 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 Esse é o menor Cs, vamos lá, de novo, senão. Mas um pouco a melhor Cs, vamos lá, de novo, senão. E esse o menor Cs, vamos lá, de novo. Esse é o menor Cs, vamos lá, de novo, senão. Ó, tá a melhor Cs.